Fala galera, beleza? Aqui fala com vocês é o Forster, bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos de volta com o Might No. 9 e vamos continuar aqui de onde a gente parou. E a próxima fase é esta daqui da rodovia. Conselho, isso. E nós vamos ter a ajuda como segue do último box. E essa fase é difícil. Eu não sei se eu vou passar de primeira aqui, mas... Vamos... Quem jogou o Mega Man? Quem lembra esse personagem aí, esse vermelho? Mega Man X, né? Que tinha o Zero? Acho que era do Mega Man X que tinha o Zero. Só que aqui é Brand. E ele é nosso inimigo ao princípio. Tá, eu vou deixar equipado esse poder aqui. Que é aquele que solta o míssel e você explode, porque ele vai ser útil em algumas partes. Olha que fase. Então, basicamente... Caiu no chão o Hit Kill. Certo? Então... Vocês vão ver como vai ter umas partes. Como sempre, eu já passei essa fase no outro save, porque senão... O vídeo ia demorar muito, porque... Essas fases são bem difíceis na primeira vez que você joga elas. Até você pegar o esquema. Pegar o Mega Man é tudo... Sem entender a movimentação do... Ai... Do boss. Beleza. Continuemos. Sacanagem isso daqui. Fala assim, sacanagem. Beleza. Por enquanto é tranquilo. Ó. Só nos combos. Nosso amigo já tá ali, ó. Esse cara aqui é o Ferrafaz. Olha, esse cara é muito chato. Primeiro porque acertar ele é difícil. E segundo porque ele é bem resistente. Matar ele, né? Matar ele não, absorvê-lo. Nós não somos o mal. Nós não matamos ninguém. Nem tem bônus, não tem... Sai fora, cara. Aqui. Olha isso. Eu não consigo acertar ele daqui. Vocês viram isso? Não é muita sacanagem essa parte? Lembrando. Tocou o chão, é um hit kill. É muito sacanagem esse inimigo. Ele aparece justo nessa hora. E você não tem como acertar ele em alguns pontos. Fala assim, é uma maravilha. Ok, o Dr. Sanga. Toma cuidado, Dr. Não se preocupe. Eu espero. Boa. Nossa. Estou muito fast aqui. Sai fora. Calma. Vamos, cadê o carro? Por favor. Muito obrigado. Ah, não. Não era você que eu estava esperando, não. Ai, 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 meu Deus. Calma. Olha, que sacanagem. O que você vai deixar? Não. Ah, tá. Você está de boa. Se acertar, seria bom. Opa, finalmente. Boa. Alguém? Alguém? Putz. Vocês viram que nessa fase, pelo menos eu não encontrei nada de rico para a vida. Não encontrei vida extra. Nada. Pelo menos até agora. Talvez eu deixei passar, mas eu acho que eu não deixei passar nada. Droga. Meio outro hit. Boa. Acabou? Não. Tem mais. Sacanagem. O negócio nasce dentro de mim também. Tá, estamos quase morrendo. Temos um treco de rico para a vida. Eu não sei como esses trecos de rico para a vida funcionam. Eu acho que é fazendo esses combos aí. Tipo, esse quick clear que eu fiz. Ou observei nos inimigos rápido. Tá, aqui é complicado. Uma vida extra. Bom, nossa... Essa parte já é difícil sozinha. E sem a ajuda do nosso amigo, que eu não sei o que aconteceria. Talvez aquele treco ficasse tacando coisas na gente. Eu não tenho ideia de como isso seria impossível. Ok. Cuidado. Beleza. Com cuidado. Anda pra frente, cara. A Nutella vai absorver nós. Não. Meu Deus. Fiquei um pouco confuso ali, mas foi... Quase que eu caí. Meu Deus. Calma, amigo. É. Melhor não ficar no carro que aquele cara quiser quebrar. Tipo, sempre o do meio, né? Ah, não. Olha só que sacanagem. Sai fora. Meu Deus. Eu não consigo falar nada porque eu tô muito tenso. Não. Vai pra frente, carro. Vai pra frente, carro. Meu Deus. Que ele tá seguro? Não sei. Sai fora, cara. Eu vou morrer. Não. Vocês viram como é sacanagem? E o tempo pra descobrir que essa habilidade seria útil nessa hora? Porque da primeira vez que eu joguei isso, eu não sabia que aparecia escada nesses pontos, né? Ele tá tentando resistir a nossa função, mas ele não é assim. Muito obrigado. Tá. Hora do boss. Qual é a fraqueza do boss? Na teoria, seria o ataque do último boss, o poder do último boss. Porém, eu usei a primeira vez e não achei tão eficiente, ou eu não sei usar o poder direito. Então, eu prefiro o poder normal. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar pra vocês... Como a gente tem algumas vidas, né? Brand, me diga o que aconteceu. Eu não posso controlar a minha própria. Se você quiser... Para me salvar. Você tem que destruir o nome dele. Ele é diferente. Você vê que ele tá meio que reagindo ao controle. Olha, eu... Ó, o poder é esse, ó. Tá vendo? A gente tá de frente com ele e não toma dano, a princípio. Só que, tipo, sei lá. Eu não acostumei. Então, eu vou ficar com esse. Mas... Eu prefiro matar ele com o poder normal mesmo. Ai, droga. Erro meu. Calma. Ok. Ok, calma. Muita calma. Meu Deus. Ai, 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 ai. Consego tomar mais um hit? Consigo. Eu espero. Tá, não consigo mais, porque ele vai usar um poder forte. Vamos lá. A vida. Meu Deus. Tá, tomei um hit, mas... Pô. Muito sacanagem. Eu não sei se ele tem algum poder que dá hit kill. Acho que não. Mas ele em si já... A primeira vez não é tão fácil, não. Ele não tem um poder que é a fraqueza dele. Se ele tem, eu não consegui usar contra ele. Boa. Não? Ih, ele é muito semelhante ao Zero. Que era o personagem que... Ah, de novo. Que era o personagem que usava em espada no Mega Man. Calma, está muito perto de mim. Sai fora. Meu Deus. Ganhei. Ufa, pensei que ia morrer. Bem tranc... Vocês viram? Depois que eu já sei o esquema, é bem tranc... Isso está sendo quase que um tutorial de como passar das falhas. Não é fácil, né? Bec... Eu... 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 Obrigado. mission clear maravilha essa fase não é fácil ela tem muitas pegadinhas só pegando bem a gente não morreu de uma vez aí e ganhamos o poder dele que poder dele vai ser o último para o próximo vai ser o próximo boss fora que ele é idêntico ao zero né personagem do Mega Man X com certeza foi inspirado nele vamos ver a historinha oh yes 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 senator oh yeah our full resources are dedicated to resolving the yes yes sir oh that's very wise of you sir thank you sir yes idiot why are they hounding me about the problem and not torturing Blackwell to get the answer this is twice that old goat has made me look like a fool Cherry dynamics Gregory Graham speaking Vocês viram que tem um arquivo, esse detalhe para esse arquivo vai na mesa escrito confidencial, né? Eu tenho certeza que esse cara é o vilão do jogo, mas, né, não sabemos ainda. Maravilha. Então é isso, bem simples. Faltam três bosses aí, falta o número três, que é o do próximo episódio. Falta o número seis, que, cara, quando eu vi essa fase de ar, a princípio, eu não joguei ainda essa, mas essa fase de ar deve ser uma das mais difíceis. E falta o último, que esse cara é muito da hora, olha isso. Capitólio. Então, é isso. Nós vamos ficar com esse episódio por aqui, espero que vocês tenham gostado da série, eu vou trazer ela até o final. Então, tá sem... Eu tô conseguindo... Eu pensei que eu não ia conseguir gravar tanto isso, porque Mega Man é difícil, mas com esse esquema de eu jogo primeiro e... Depois eu faço aqui o vídeo, tá funcionando, senão, tipo, cada gravação minha ia ter uma hora e meia, porque esse é o tempo que eu demoro pra passar as fases, às vezes, ou... Pegar o esquema e tal, ou ir descobrindo a fase, ver se tem algum segredo e tal. Então, é isso. Muito obrigado mesmo a todo mundo que tá acompanhando a série toda. Lembrando, se esse é o primeiro episódio que você tá vendo, a playlist da série tá aí na descrição. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de deixar seu like e seu comentário, é muito importante. Se inscreva caso você não seja inscrito. E todas as minhas redes sociais e outras playlists de outros jogos também tô na descrição. O meu Patreon também tá na descrição, caso você queira doar qualquer coisa de dinheiro. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou, até o próximo vídeo.